Como que isso funciona? Eu pego o refio que foi colocado com a mão e retiro o refio que eu posso lavar, posso até pôr na torneira para dar uma limpada E o que sobra? Sobra esse parafuso que tem uma porca do lado de cá, tem uma borracha de vedação aqui, tá vendo? E é nesse parafuso que o refio é encaixado, onde pode dar vazamento? Se por acaso isso aqui não tiver fechado direito Então essa peça tem que estar bem colocada, no seu caso lá são duas, então as duas tem que estar bem colocadas e apertadinhas com a borracha no lugar Você pode pôr água e tampar o buraco e ver se pinga alguma coisa, não é para pingar nada E aqui no refio tem uma borracha, tá vendo? Lá dentro uma borrachinha Então eu venho aqui, coloco em cima, vou até o final e dou uma apertadinha Pô, com a mão, tudo com a mão Não é para dar vazamento nenhum, o copo vai encher d'água aqui e vai passar pelo refio normalmente Tá joia? Espero que isso aí ajude vocês a solucionar o problema Qualquer coisa...